Salve galera, mais um jogo aí pra vocês, um jogo do mundo do Senhor dos Anéis, mais precisamente do mundo Robbitt, esse é um jogo do gênero Cozy, aquele tipo de jogo assim mais aconchegante, sem batalhas ou praticamente sem nenhuma batalha, geralmente quando tem batalha é apenas PVE, mas nem todos os jogos Cozy tem batalhas na verdade, é mais um jogo focado em construções de castelo, ou de cidade, ou de vila, de gerenciamento, de pescaria, de cultivar também né, algumas coisas aí que você pode plantar, aquele jogo mais aconchegante como o próprio nome Jadez né, em inglês, Cozy. Já deixa o like aí, se inscreva no canal, esse é o trailer mais recente desse jogo, que tá sendo bem aguardado aí, pela comunidade, principalmente a comunidade que gosta do mundo do Senhor dos Anéis e desse gênero de jogo aí né, vamos ver o trailer aí, Ainda não tem uma data específica de lançamento, mas, o lançamento tá previsto para 2024, esse ano, para PS5, Xbox Series X e S, eu acho, Xbox, vamos ver aí, vamos ver, acho que o Nintendo Switch e Steam né, PC, e é isso, valeu, fui!